A série foi originalmente transmitida em preto e branco, e depois mudou para cores o programa, foi um grande sucesso e durou oito temporadas, de 1964 a 1972 a personagem de Samantha tem o poder de fazer mágica com um simples mexer de nariz a feiticeira, foi uma das primeiras séries de TV a apresentar uma mulher como uma protagonista com habilidades mágicas a casa dos tepens nas séries e tornou um ícone da cultura pop e muitos dos efeitos especiais na série eram feitos de forma primitiva.